O Catarina nasceu há uns 5, 6 anos atrás, um projeto foi idealizado pela JHSF. Isso aqui era uma área com uma tida fazenda de 7 milhões de metros quadrados e a gente idealizou um projeto de uso misto, que é um dos pilares da JHSF. E essa é a primeira solenidade da Pedra Fundamental da Inauguração, que acontece agora, sábado, no dia 18 de outubro. No Brasil, hoje a gente tem um movimento muito grande de pessoas vindo comprar nos autos. Essas pessoas conheciam muitos autos lá fora, na Flórida principalmente, em Nova Iorque. Então a gente está dando mais uma opção para o consumidor brasileiro comprar aqui no Brasil. O grande diferencial é que ele não precisa viajar e ele paga parcelado. Lá fora ele paga a vista em dólar, então corre isso da variação também. E fora os municípios, os municípios são com vizinhos, né? São Roca, Marlin, Litu, Porto Feliz, Sorocaba, Salta, Playback. Então já existe essa tendência lá fora e o que os empreendedores estão fazendo? Eles estão dando mais oportunidades e opções para o consumidor comprar aqui. O que os empreendedores estão fazendo? O que os empreendedores estão no Brasil? Legenda por Sônia Ruberti